Música Contar histórias, um hábito que antigamente pertencia ao cotidiano de todas as famílias foi resgatado pelo projeto Chão de Estrelas que é desenvolvido pela visão mundial aqui em Recife há 15 anos e esse hábito, tão simples, mas também tão lúdico tem trazido resultados impressionantes para as crianças assim como as aulas de grafite, que são as preferidas dos adolescentes Música Desenhos que para um são exóticos demais, para Ivana são a prova da sensibilidade nas aulas de grafitagem, esta adolescente de 16 anos descobriu um talento que nem imaginava ter Nascida em uma família de 8 filhos, ela sabe que vai ser difícil sobrar dinheiro para fazer uma faculdade por isso agradece a todos os padrinhos do projeto Chão de Estrelas que dão a ela e a comunidade a chance de pelo menos pintar o quadro da vida com novas cores Aqui neste projeto as crianças também têm a oportunidade para desenvolver o intelecto Esta sala aqui, na qual estou entrando agora, tem uma regra e até para nós que somos da televisão, temos que obedecê-la para os sapatos, para poder participar das atividades que são desenvolvidas aqui As crianças, durante duas horas por dia, se reúnem aqui com uma professora onde elas ouvem muitas histórias, histórias que muitas delas vão levar para o resto da vida Ele entrou de pontinha de pé, e chegou lá perto do avô, olhou para o avô, olhou para o filho que estava preso Mas não pegou, pegou o que? Pegou o que? Um chapéu Cada aluno já traz suas próprias histórias para a sala de aula Segundo a professora, alguns chegam sem coragem de falar e só os poucos vão aprendendo a ter confiança É o caso de Caroline, uma menina de 7 anos que é muito tímida Até tentamos conversar com ela, mas conseguimos apenas olhares como resposta Já a Juliane, após 3 anos participando do projeto, se tornou uma criança inibida Você gosta das aulas de histórias? Gosto O que você mais gosta aqui? De brincar, de ler, de contar as historinhas, desenhar Você guarda as histórias que você ouve aqui? Guardo Você conta na sua casa? Conto Alguém dissesse que você não poderia mais vir às aulas e você ia ficar triste? Eu chorava A professora Ivane Hilde desenvolveu o talento de contadora de histórias na igreja E ela está estudando textos bíblicos Está no projeto há dois anos e confessa que é apaixonada pela turminha E repassa às crianças o prazer de aprender O momento em que ele chega aqui, ele pergunta logo Tia, qual é a história de hoje? Qual é a história que a senhora vai contar? Na trajetória dos personagens, o aluno tem a oportunidade de conhecer vidas diferentes O resultado desse exercício mental aparece nas redações da aula de português E ele desenvolve a criar história no papel na escola O papel nenhum jamais vai captar o que estas crianças levam no coração Um olhar atento pode apenas imaginar o que se passa nestas cabecinhas Quando ouvem histórias que papai e mamãe nunca tiveram tempo de contar para elas Sim Música Música Legenda Adriana Zanotto